Sônia Vamos embora Vamos combinar A nossa festinha Nesta noite Você é minha Sônia Tá todo mundo olhando Sônia Sempre que eu te vejo Eu não durmo Sônia Que é com você Eu me masturbo Pensando em você Me vem a sensação Sem perceber Eu tô com tal na mão Sônia Eu te adoro Sônia Chega mais aqui Fica bem juntinho Oh Sônia Vamos nessa festa Fazer um trenzinho Você na frente E eu atrás Atrás de mim Ninguém jamais Sônia Sônia Sou um cara legal Eu transo tudo lindo Tudo em alto astral Sônia Meu bem Eu caio de boca Eu caio de boca Sônia Sônia Eu caio de boca Eu caio de boca Eu sempre tive a fim Você sabe disso Eu só quero de comer Não quero compromisso Eu caio de boca Eu caio de boca Eu caio de boca Eu caio de boca